Salve, 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 salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Eu espero que vocês não estejam com muito frio aí em Curitiba, porque cara, se tá frio aqui em Niterói aí deve tá uma situação bem complicada. Vou pedir o like, vou pedir pra você se inscrever no canal desde o início pra gente já entrar logo na temática do vídeo que eu vou contar pra vocês o que eu consegui apurar do primeiro dia do treinador Martin Varini no Atlético. Hoje foi realmente o primeiro dia do profissional, ontem foi na Arena da Baixada ver o confronto contra a Bahia, já tinha ido ao CT, mas hoje foi realmente dia de campo, hoje foi realmente dia de atividade com os jogadores. Lembrando que quando você vai pro pós-jogo, você tem o jogo, aí no dia seguinte você tem atividade, é só atividade com os jogadores que não começaram o jogo, ou seja, reservas e vai complementando ali com os jogadores da base, jogadores de menor utilização que não são relacionados pra partida. Muita coisa eu consegui apurar, muita coisa legal desse primeiro dia do Varini e no final das contas não vai ser um profissional que vai ser um milagreiro. Eu quero tirar esse peso do Varini, vai ser um profissional que a partir do trabalho dele, a partir das ideias dele, ele vai tentar nos ajudar e ele vai tentar fazer com que o Atlético recupere o rumo na temporada, principalmente jogando dentro de casa. Cara, o que eu consegui apurar do Varini? Primeiro a gente comenta, informa, depois a gente opina. Um treinador que tem um diálogo muito aberto com os jogadores, um treinador que tem um diálogo muito forte com os jogadores, tentou chamar os caras pra conversar, explicar a ideia de jogo, passar conteúdo, explicar posicionamento. Isso, por si só, já me anima, porque o último treinador, ele não fazia isso. Muitos jogadores reclamavam de falta de informação do último treinador. Então, esse pra mim já é um primeiríssimo ponto que a gente pode dar check. Um profissional, gente boa, um profissional que fala, que brinca, que troca ideia. Eu acho que vai ser muito importante essa questão do clima bom, pelo menos dentro do CT do Caju. A gente viu ontem o clima pesado que tá na Arena da Baixada. Então, pra esse trabalho de recuperação, ter um mínimo ali de clima, ter um mínimo de ambiente, vai ser fundamental. Então, falaram que é descontraído. Mas mais do que isso, uma das informações que eu mais gostei de saber foi que é bom no lado motivacional. Que é um treinador que entendeu rápido que esse time precisa de um pouquinho mais de motivação. Que ele entendeu rápido que esse time precisa um pouquinho mais dessa entrega voltada pro lado mental dos jogadores. E já começou a trabalhar isso com os jogadores. Um técnico que cobra muita intensidade. Eu sei que, no final das contas, intensidade pode até ser um termo um pouco genérico, mas cobra muita intensidade nos treinos. A gente não sabe nos jogos, mas a tendência é se cobra nos treinos nos jogos, cobra muito mais. E tá se motivando, tá se postrando que tá junto, assim. Foi o que as pessoas me falaram. Ele cobra, mas ele tá ali ensinando. Ele cobra, mas ele tá ali passando conteúdo. Ele cobra, mas ele tá ali dando suporte. Ele tenta fazer esse ambiente ser um ambiente de o seu trabalho depende do meu trabalho, o meu trabalho depende do seu trabalho. E eu acho que isso é importante pros jogadores. A última coisa que os jogadores precisam se sentir nesse momento são sozinhos. A gente já tem uma diretoria que não tem nem muitos personagens pra estar ali no dia a dia do clube. O departamento de futebol pra área técnica, ele tá na mão do Varini. Então o Varini, ele precisa ser, além de um grande treinador, um profissional que esteja preocupado nessa questão de gestão e mostrar que tá junto aos jogadores. Questão de ideias. O que que eu pude apurar? Um profissional que deve dar muita sequência ao que foi feito com o Juca, deve dar muita sequência ao que foi feito com o Wesley Carvalho, principalmente em relação à estrutura tática. A gente deve ver um 3-4-2-1, podemos dizer. Três jogadores na saída de bola quando o time ataca, quatro jogadores num bloco central, dois jogadores abertos e um centroavante. Em alguns momentos pode ser um 3-4-3, podemos dizer assim. Isso obviamente atacando, mas qual a ideia? Ter um pouquinho mais a bola, valorizar um pouquinho mais o jogo. Ah, isso significa que a gente vai ter aquela posse de bola lenta, não? Em alguns momentos acelerar, em alguns momentos usar a bola longa, mas tentar valorizar o jogo a partir do controle do Atlético. Fazer com que o Atlético seja mais protagonista da partida e que dê menos a bola pro Bahia. O jogo contra o Bahia, contra o Bahia não, contra o adversário, que eu tô com o jogo do Bahia na cabeça, porque o jogo contra o Bahia foi um assustador, né gente? O jogo contra o Bahia acabou sendo um jogo que a gente chegou a ter 20% de posse de bola. Então só de ter um treinador que tenha a intenção de ter um pouquinho mais o controle do jogo e sabe que tem peças pra isso, cara, já me anima. Eu quero ver Esquivel, eu quero ver Fernandinho, eu quero ver Zapele, eu quero ver o Gamarra, que é um bom zagueiro construtor, o próprio Christian. Esses jogadores que em nenhum momento da temporada teve um jogo voltado pra esses caras, tá na hora, né? Chega do jogo voltado pros pontos, chega do jogo voltado pros brucutus, que a gente consiga ter um jogo mais cadenciado, que a gente consiga ter um jogo mais criativo, que a gente consiga ter um jogo mais desenvolvido pelos jogadores mais técnicos do elenco. Então a ideia é mais ou menos essa, defender um 4-4-2 ali, mas hoje foi mais atividade de posse do que atividades de jogo sem bola. Algo que eu acho que tende a melhorar com o Varine, né? Em outros trabalhos, em outras atividades, com outros treinadores, a gente acabava trabalhando muito jogo sem bola do que jogo com bola. Aí treina bola parada, aí treina uma atividade aqui, outra aqui, mas, cara, o Atlético, ele precisa ter mais jogo com bola. O Atlético precisa se sentir mais confortável jogando futebol, e eu acho que isso vai partir dos treinos. Estou tentando ver se eu esqueci de alguma coisa, acho que não, qualquer coisa a gente complementa na live depois, se vocês tiverem algumas perguntas, mas foi mais ou menos esse primeiro dia, e, cara, eu tô fechadão com o professor Varine, assim, foi o que eu falei pra vocês, se a gente não tiver um trabalho bizarro, se a gente não tiver um trabalho assustador, como, por exemplo, foi do Osório, então, assim, o neném que seja impossível a gente ter trabalho bizarro, assustador, é até bem possível, mas eu tô, se isso não acontecer, eu tô fechadaço com o Varine. Eu acho que é um treinador jovem, de boas ideias, que tem ali um cenário péssimo pra lidar, mas junto a um bom time, que eu acredito que o Atlético tenha as boas ideias do Varine, eu tô acreditando nesse match, não tem muito por que não acreditar. Nenhum momento a gente teve um bom trabalho de treinador voltado pro Atlético jogar futebol, voltado pro Atlético ser dono da partida, voltado pro Atlético fazer o jogo que o torcedor do Atlético quer ver. Torcedor do Atlético não aguenta mais jogo de contra-ataque. Então, só de ter essa ruptura, pra mim já é muito importante a chegada do Varine, que seja essa a ideia que a gente consiga manter por bastante tempo. Volto a dizer, o Varine é uma nova esperança pro Atlético de longo prazo. Apesar do torcedor estar desconfiado, e alguns já falaram, daqui a dois, três meses a gente tem que trocar de treinador de volta, a esperança que eu tenho é que o trabalho de um jovem profissional que mostre o mínimo de potencial seja o suficiente pro Atlético mostrar convicção que o Varine é um bom personagem pra tocar uma construção de uma nova ideia, porque hoje tem ideia zero de uma nova ideia de futebol do Atlético, e cara, que obviamente esse cara vai precisar de tempo. Então, o longo prazo no quesito Varine me anima. Porque, assim, se a gente ficar trocando de treinador a cada dois meses, nunca vai dar certo. Nunca vai dar certo. Então, assim, é um início, foi só um primeiro dia, amanhã ele vai trabalhar com o grupo todo, vai definir a escalação pra enfrentar o Ipiranga. A gente não vai ter Nicão nem mais treino, informação da Munique Vilela, mas, de qualquer maneira, tem o frescor de um primeiro jogo, de um novo trabalho. Espero que o torcedor que vá pra baixada junto ao Varine, cara, esteja com noção que, pô, vaiar o time contra o Bahia não ajuda nada. Vaiar o time numa eliminatória contra o Ipiranga ajuda menos ainda. A gente precisa de todo mundo unido, cara. Se o Atlético não se unir nesse momento, fodeu. Cara, a gente não pode contar com a diretoria do clube. Isso pra mim tá muito claro. A gente não pode contar com o Petralha, a gente não pode contar com o Marcilara, a gente não pode contar com os velhos cardeais do Atlético. Então, assim, sobra Varine, ele é um coitorcido. Se esses se juntarem, quem sabe não dá pra pensar em algo interessante ainda na temporada, podemos dizer assim. Valeu, pessoal? Tamo junto, é nóis. Tchau.